E agora a gente mostra a reportagem emocionante do caso envolvendo o sargento Marcos Paulo da Cruz que foi baleado em um assalto quando estava de férias lá no Rio Grande do Norte e que perdeu a sua esposa nessa ocasião. Ele retornou para Santa Catarina nesse fim de semana e a nossa equipe de reportagem da RIC TV Chepecó acompanhou esse retorno e você confere aqui no Santa Catarina no ar. O avião que trazia o sargento chegou por volta da uma e meia da tarde. Ele foi recebido por familiares e pelo comando da polícia militar em uma sala reservada do aeroporto. Depois foi recepcionado pelos colegas. Um reencontro carregado de emoção. Durante a viagem, o sargento foi acompanhado por um médico e pelo colega Valtecir, que viajou para Natal logo que o crime ocorreu. Marcos e a esposa passavam férias no Rio Grande do Norte. No dia 26 de março, o casal jantava em uma pizzaria que foi assaltada. Os dois foram baleados. Ela não resistiu. Não foi fácil esse momento lá, muito triste. O pessoal do Rio Grande do Norte também lamentou muito o acontecido. E é uma perda grande, muito grande para o Marcos Paulo. O sargento ficou internado desde o dia 26, mas se recupera bem dos ferimentos. E vai contar com o apoio da família e da polícia militar para seguir o tratamento. A tarefa mais difícil é superar a morte da esposa. Na chegada, as lembranças ficaram mais fortes. Quando a gente embarcou, ele estava bem tranquilo e na medida que a gente ia chegando aqui perto de casa, a emoção foi mais forte, o sentimento começou a aflorar. E assim, qualquer coisa que a gente conversava, ele lembrava muito dela. Então, essa chegada aqui, ele vai lembrar tudo, vai chegar em casa, vai ver todos os objetos que eles conseguiram juntos. Então, vai ser muito forte essa sensação, muito forte o impacto que ele vai ter agora. Assim que chegou na cidade, o sargento Marcos Paulo quis vir ao cemitério Jardim do Éden. Depois de três semanas, ele finalmente pôde visitar o túmulo da esposa. A imprensa não acompanhou a visita. No cemitério, o sargento seguiu para um hospital para fazer exames e depois para a casa de parentes.